Oi pessoal, meu nome é Clarice Mertes, eu sou pastora, moro nos Estados Unidos e eu trabalho com aconselhamento. E esse é meu primeiro vídeo, pensem em alguém feliz, eu! Bom, depois de uma longa batalha interior, eu resolvi fazer esses vídeos. E por quê? Qual é a minha intenção com isso? Bom, eu sou fascinada pela beleza. Não uma beleza de make-up, de maquiagem, apesar que, né, isso ajuda, né? Mas eu não entendo nada disso. Então eu deixo isso para as meninas dos vídeos, né, que elas são maravilhosas, elas fazem isso. A minha beleza que eu venho falar é da beleza interior, da, do que, de quem nós somos, da nossa aceitação pessoal. Isso que é a minha paixão na vida. Acho que eu nasci para trabalhar com isso, para resgatar quem nós somos. E isso é uma coisa que eu adoro fazer. Então, com os vídeos eu acho que eu vou ter a oportunidade de abranger muito mais pessoas do que eu tenho aqui. E, mas não é só isso, não vou trabalhar só com os nossos sentimentos interiores, mas com algumas receitinhas, tem um pão, gente, uma receita que você põe a massa na geladeira, deixa lá, e quando você quer um pãozinho fresquinho, quentinho, você tira a massa e assa. Gente, gente, quer coisa melhor que isso? Pão quente na hora que a gente quiser? Ai, que maravilha! E tem também umas, uns trabalhinhos manuais, porque tudo isso, né, comida, trabalhos manuais, tudo isso faz parte da nossa vida e tudo isso ajuda a gente a se conhecer, né, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente acha bonito, o que a gente acha feio. Isso é tudo parte da nossa história, tudo parte de quem nós somos. Então, mesmo que eu esteja falando de comida, mesmo que nós estamos trabalhando, trabalhando num trabalhinho manual, a minha intenção é que vocês se conheçam e com isso eu também vou me conhecendo, né, porque nós não somos um produto pronto, nós estamos em construção, né, cada dia é uma novidade, se a gente prestar bem atenção na gente. E, então, é isso, pessoal, eu espero do fundo do meu coração poder ajudar vocês, né, se vocês estiverem passando por alguma dor, por algum problema, ou mesmo por uma felicidade, né, aqui vai ter de tudo, né, e espero que eu vou poder ajudar. subscrevam no meu canal, depois que vocês, né, verem um, porque isso aqui é só mesmo uma introdução, e espero que eu realmente possa ajudar, tá bom? Um beijo!